Entre janeiro e junho, a eletricidade de Timor-Leste, a empresa pública recolheu mais de 15 milhões de dólares americanos. A EDTL contribuiu de janeiro a junho com mais de 15 milhões de dólares americanos. O vice-presidente do Conselho de Administração da EDTL, José Belo, afirmou que a empresa pública gastou já mais de uma centena de milhões de dólares para a compra de combustível. A EDTL vai proceder também à aquisição de 85 mil prepagos, uma vez que 60 sucos ainda não têm acesso à luz elétrica. José Belo pede ainda à população que não efetue as ligações irregulares de eletricidade, porque são perigosas. A EDTL prevê este ano efetuar as ligações da linha elétrica nos sucos que ainda vivem sem energia elétrica. Candido Alves e Julio de Jesus, na reportagem.